super ofertas aliexpress é o que mais tem novo aliexpress e se iniciou mais uma nova rodada e ela vai até o dia 24 de abril então você tem que aproveitar que os produtos que eu vou te mostrar na tela do meu computador que vão estar nas super ofertas pois estão com um descontão enorme inclusive tem aí pouco F3 com desconto e sem precisar de cupons de desconto o que é muito bom ok só que antes do meu computador peço que você se inscreva aqui no canal que tem vídeo todo dia às 22 horas e são vídeos como esse aqui trazendo ofertas do aliexpress te tirando dúvidas sobre o aliexpress e aproveita também e participa do nosso grupo que tá no comentário fixado aqui embaixo e tem no WhatsApp e no telegram lá essas ofertas que eu tava aqui saem em primeira mão e já te adianto que o link de todos esses produtos que vou te mostrar aqui que estão super ofertas vão estar no comentário fixado com as datas que vai ter um desconto e lembrando que você só consegue comprar a partir das 21 horas do dia que eu disser aqui no vídeo ok vai aí até as 22 horas depois disso o desconto some e outra coisa que tem que lembrar também é que alguns produtos desses super ofertas tem uma quantidade certa aí para estar dentro desses super ofertas normalmente é de 100 a 200 produtos aí selecionados agora vou para a tela do meu computador para te mostrar aí os produtos e eu tô aqui agora na tela do meu computador aí com os produtos e o primeiro desse vídeo aqui e que vai ser no dia 20 às 21 horas é essa barraca de camping tá com 157 pedidos 77 avaliações e 5.0 e estrelinhas o valor aqui do mais em conta é esse aqui de na verdade tá mesmo preço né 527 reais e 52 centavos o que muda aqui é só a cor ó o vermelho e o verde cabe duas pessoas é isso duas pessoas e tem mais fotos dele inclusive bom então eu vou mostrar detalhe por detalhe do do produto pois como disse são muitos produtos aí então dá uma olhada no comentário fixado aqui por incrível que pareça já tá no Brasil então você não vai pagar taxa alguma nesse para esse produto de 1703 e 97 vai ser por 1527 reais e 52 centavos da uma pesquisadinha aí na sua cidade para ver se o preço tá bom ou não tá ok quem tá vendendo é a nature nature e que oficial vai comprar um store ok a entrega aqui com 10 dias e o frete tá grátis vamos o próximo produto aqui ainda do dia 20 também temos aqui esse testador de bateria de carro é isso mesmo 6 volts sistema de detectação de bateria e analisa a bateria aí do seu carro caminhão ou motocicleta 1.286 pedidos 469 avaliações e 4.8 estrelinhas de 223 e 28 vai sair por 45 reais e 83 no super ofertas sempre aproveita aqui os cupons da loja pois dá um desconto a mais aí além do desconto que você vai ter aqui do super oferta 45 reais é um descontão aí 223 e aqui para baixo que tem mais fotos aí dele você dá uma olhadinha aqui para ver se é isso mesmo que você quer comprar aqui ó próximo produto ainda do dia 20 também temos aqui essa memória ram de 8gb 3.000 3.000 3.000 mhz red de 210 e nove centavos vai ser por cento e cinco reais e vinte e quatro centavos ela é da marca juro e é isso ela é top em tá com 5.996 pedidos e pelo jeito deve ser top para ter bastante pedido assim mil oitocentos e quarenta e cinco avaliações e 4.9 estrelinhas quem tá vendendo é a juro oficial a história bom para quem tá querendo montar um computadorzinho aí com peças da china próximo produto agora já no dia 22 não 21 né dia 21 e tem aqui essa caneca Stanley eu não tenho certeza se é a original pois é complicado um pouquinho esses produtos principalmente do Brasil no Aliexpress 4 pedidos duas avaliações 5.0 estrelinhas se tá com um pouco pedido aqui é porque o produto é novo na plataforma dá uma pesquisadinha para ver se é original mesmo ou não não sei porque se tornou frebre essa caneca aí você vai fazer a 279 e 90 por cento e setenta e oito reais e 32 centavos também tem o bom aqui para você aproveitar aí ó cinco por cento de desconto quem tá vendendo é a megalomania Store e dá para aproveitar pois o produto está no Brasil e você não vai pagar a taxa então dá para você comprar mais de 21 na verdade aqui se você quiser inclusive ele tá aparecendo ó de Brasil para São Paulo mano ali pelos Correios mesmo o próximo produto no dia 21 é esse headset aí USB que é bonitinho da marca raiz de 142,99 vai sair por 90 reais e 82 centavos 36 por cento de desconto também tem cupom de desconto aqui do vendedor que vai dar dez por cento de desconto aí nesse headset tem na cor aqui vermelha e na cor azul tem mais algumas fotos dele ele é bonitinho hein aqui ó a entrada dele é USB na verdade ó tá ok dois pedidos uma avaliação 5.0 estrelinhas mais um produto que tá no Brasil e você não vai pagar taxa e nele que é muito bom quem tá vendendo aqui a raiz shopping Store próximo produto ainda no dia 21 também caraca tá tudo produto do Brasil pelo que eu tô notando aqui mais um que está no Brasil e é da raiz um shopping Store tá com 56 pedidos 30 avaliações e 4.5 estrelinhas é um teclado gamer aqui RGB é o modelo HC 400 de 108 reais 99 por 85 reais e nove centavos e com o outro ponto também aqui do vendedor mais um que tá no Brasil também um produto então você pode pegar mais de um se você quiser e ficar tranquilo aí pois não vai pagar taxa alguma aqui tá mostrando que tem um teclado junto mas não tenho certeza se vem junto hein kit gamer teclado e malta tá bem teclado sim então pode ficar tranquilo aí se você quer comprar esse produto próximo ainda no dia 21 também de vendedor brasileiro agora da Polo Blue Store temos esse sapato aqui masculino de 99 99 por 65 reais e 99 kit com dois pares masculino na cor preto café na verdade é que só tem preto café né que é o tom que tá aqui e aqui tem os tamanhos que tem disponível aqui você pode estar tranquilo que não tem diferença alguma aí de medida com o tamanho normal que você compra tá é o padrão do Brasil mesmo esses tamanhos que tem aqui então pode ficar tranquilo para comprar esse tênis aqui se te interessar olha ele tem mais aqui uma tabelinha ó da medida 35 é 26 cm 38 26,3 cm só pegar uma régua aí e tirar a medida aí da chulapa do seu pé próximo produto tem agora aqui um smartwatch daí da hello rt2 aqui ó de 387 64 vai ser por 111 e 15 centavos lembrando que esse aqui já é do dia 22 está com 2163 pedidos 268 avaliações e 4.8 estrelinhas ele faz aí a a medição da frequência cardíaca ele monitora o sono tem o IP68 que a prova d'água e também faz o monitoramento de oxigênio e muito mais dá uma olhada no comentário fixado aqui desse produto se é isso que você quer comprar mesmo em um smartwatch inclusive aquele tem 12 modos aí de trabalho que é muito bom próximo produto ainda do dia 22 tem também esse relógio da anibose que é um relógio que tá em todas as super ofertas aí a marca que ela é a marca quer dizer da anibose e é um modelo dourado que tá não é ouro isso olha cronógrafo eu tenho um relógio de quarto de 586 e 5 centavos por 87 e 80 é claro que eu já compro há muito tempo no aliexpress sei que não custa tudo isso aqui tá mas por tal por 87 reais aqui tá com desconto muito bom aqui tem outros modelos também só que já são de outros preços aí vai de você tá com 1546 pedidos 535 avaliações e 4.8 estrelinhas e já te adianto que esse é um relógio muito bom e por isso que vende bem tá ele é da anibose mesmo oficial o que você vai de 2017 vendendo no aliexpress esse aqui já tá na china então você vai ter que esperar um pouquinho mais para receber e se você comprar nenhuma peça nem corre isso que você tá achando já se você comprar em maior quantidade você tá correndo um risco aí frete grátis tá próximo produto do dia 22 tem também essa fita LED aí pra você pôr na sua TV onde você quiser aqui eu coloquei nesse nesse estantezinha que eu tenho aqui fita LED só que eu não liguei porque eu não quis aqui tá entre 49 44 a 157 e 91 o valor normal de 128 94 a 345 reais e sete centavos aqui inclusive tem várias medidas por isso que tem esses dois preços aqui tem aí de 1 metro com 30 leds a 5 metros 60 leds e tem a versão 220 e a versão 210 pega aqui aí o que a 220 em 1974 pedidos 531 abreções e 4.6 estrelinhas quem tá vendendo é a ex-selectos global histórica desde 2018 no aliexpress aqui tem foto de como vê inclusive ó tem uns cabos aqui tem a tomadinha aí aqui tá a fita e aqui a caixa aí onde vem o produto próximo aí do dia 22 também tem esse carro de controle remoto de 387 e 85 por 128 e 89 tá com 315 pedidos 148 avaliações e 4.9 estrelinhas ele é um carro de controle remoto aí duplo twister de 2.4 GHz tem uma tração aqui aqui e ele é bom e ele é bom para você usar na areia né tá dizendo que carros deserto mas é bom para você usar na areia montanha e ele tem um controle remoto com GHz quando você movimenta o dedo ali e ele movimenta o carro como você tá vendo aqui na foto tem outras cores disponíveis também e medidas diferentes que faz mudar o preço do produto 315 pedidos 148 avaliações 4.9 estrelinhas e quem tá vendendo é a e ali education histórica desde 2020 no aliexpress o frete é o aliexpress standard shipping que é um frete que você não pagar o despacho postal se você não for taxado e é isso aí se for taxado vai pagar mais 15 reais aí no seu despacho postal próximo produto agora do dia 23 tem um produtinho aí eletrônico dessa vez tem um tablet da Lenovo Tab P11 tablet ele tem o Snapdragon 662 4 de RAM com 64 de memória e 6 de RAM com 128 de memória de memória ele tem o Android 10 ele tem o Android 10 ele é um octa-core e pega sempre a versão standard standard aqui que é a mais em conta e vai vir só o tablet e os acessórios dele ok aqui a versão que vai ter é só de 4 de RAM com 64 de memória que tá 760 e 18 no super oferta aí no dia 23 e o valor normal dele é 1.372 e 18 centavos tá com 8.341 pedidos 3.828 avaliações e 4.9 estrelinhas ela tem uma tela ls lcd tá e a versão global quem tá vendendo é a Lenovo online store tá desde 2012 no aliexpress então passa uma confiança muito boa além de você ver aqui que tá com muito pedido e muita avaliação ok próximo produto do dia 23 também tem essa pistola massageadora aí com 32 modos de velocidade ela tem um displayzinho aqui também e ele é elétrico você pode usar no músculo aí no corpo e ele é ou é o passo aqui não pode ler vai ficar estranho faço aqui você pode usar no pescoço também tá entre 35 e 62 a 90 reais e 34 aí no super ofertas do dia dia 23 o valor normal de 252 a 434 e o preço normal ele vem com alguns acessórios adicionais aqui para você utilizar em outras funções esse aparelho como disse ó o valor varia e na verdade é 90 reais e 34 aqui ó tá tá com 2.233 pedidos 517 avaliações e 4.7 estrelinhas que quem tá vendendo é a mais fun oficial histórica desde 2021 no aliexpress aqui tem mais fotos dele de como funciona e onde você pode utilizar inclusive aqui nas partes do corpo outro produto que é um frete aliexpress tendershipping que é um frete aí aqui rastreado no Brasil vamos para o próximo produto aqui temos também no dia 23 esse esse smartphone aí da doge que é o s97 pro com 8 de ram e 128 de memória para mim se o celular tem mais de 6 de ram já é de boa boa qualidade e não tenho que reclamar bom ele tem aqui o processador Helio G95 um octa-core 8500 miliampera em a bateria e tem o carregamento de 33 watts que é o carregamento rápido aí que é muito bom para quem gosta de jogar a versão dele é a global e de 1744 e dois centavos vai estar por mil e 19 e 28 aí no dia dia 23 às 21 horas de 1645 pedidos tá com 1645 pedidos 821 avaliações de 4.7 estrelinhas lembrando que ele tem o Google Play tem o NFC e o processador dele aqui é o MediaTek quem tá vendendo aí é a doge oficial está em 2019 no AliExpress para adicionar aqui ele tem o IP68 o Android 11 e uma câmera de 48 megapixels o próximo produto tem também aqui esse projetor de galáxias aquele projetor que você coloca aí no quarto das crianças aí e fica aquelas estrelas no teto aqui ó tá com 3.181 pedidos 1.022 avaliações e 4.7 estrelinhas de 226 e 69 vai sair por 92 reais e 83 também no dia 23 quem tá vendendo aí é que o homem solar lá em torta desde 2014 no AliExpress inclusive esse aqui dentro do controle o que é muito bacana e dá para você ouvir música por ele também ó ele tem uma entrada USB no aparelho próximo produto agora do dia 24 já começamos aqui com o produtinho da Vaseus que é um fone Bluetooth Vaseus não tem para ninguém marca boa tá com 10.303 pedidos 4.475 4.753 avaliações e 4.9 estrelinhas e quem tá vendendo é a própria Vaseus Oficial Store tá desde 2016 no AliExpress aqui embaixo tem as coisas disponíveis e de 132 e 84 vai ser por 59 e 70 esse fone Bluetooth aí da Vaseus que é o modelo WM01 aqui tem mais fotos dele dá sempre uma olhadinha também nos reviews que tem aqui no YouTube sobre o aparelho para ver se é isso mesmo que você quer aqui ó compatível com Android e sistemas Apple e Windows próximo produto ainda no dia 24 tem mais um relógio aqui agora da marca Chita diz 1318 68 por 92 reais e não e vinte centavos será que me movimenta esses relógios pequena eu só vou saber comprando ou se você já comprou deixa aqui nos comentários também tem outras cores disponíveis e o preço varia aqui conforme o que você deseja 2100 tem pedidos 818 avaliações e 4.8 estrelinhas olha ele é resistente aqui a água tá não quer dizer que a prova d'água quem tá vendendo é a vanda trade que tá desde 2012 no AliExpress olha vem com as caixinhas aqui que dá um valor a mais aí se você quer vender um relógio como esse próximo produto agora sim dia 24 também vai ter o drone não dá para acreditar que esse preço é isso mesmo tem drone aqui a partir de 311 reais e 13 centavos o valor vai subindo assim porque deve ter algo a mais com certeza você pode ver vai mudando três baterias uma bateria esse mais baratinho aqui é uma bateria somente de 859 por 311 reais e 13 centavos vai pegar tá esse drone aqui com câmera 4k modelo dele é o rg101 pro aqui ó ele vem com uma bateria esse mais em conta e aqui tem mais fotos dele da hora em caraca acaba na palma de uma mão aqui ó deve ser bem pequenininho então ah ele tem uma câmera 8k é o que diz aqui dá uma olhada para ver se é isso mesmo para ter certeza e é um drone muito simples tá e tem um ponto da loja também aproveita desconto é sempre bom o frete aqui é o seller shipping método que é um método aqui o vendedor escolhe o método de envio provavelmente vai mandar um rastreável até porque ele vai querer saber se o produto chegou ou não para o aliexpress liberar o dinheiro para ele então pode ficar tranquilo quando é produto o cara assim se for através desse frete aqui quem tá vendendo é a sheriff um bem oficial história até 2018 no aliexpress e o nosso último produto dessa lista é um smartphone também dessa vez é o f3 5g ele é 128 de ram é isso e não seis de ram com 128 de memória também tem a versão que com 256 de memória só que já vai tá mais carinho né aqui ó o dia 6 de ram é 1263 e 13 centavos mais um normal 1947 e 33 no dia 24 também esse aqui ele tem tela amoled o que mais tem aqui versão global também aqui ó tem o processador aí snapdragon 870 tem a tela amoled tem o dub optimus né que são os alto-falantes 4520 miliamperes de bateria 33 watts aí que é o carregamento turbo e 120 hertz aqui da tela isso 360 no touch mais informações tá no comentário fixado bom esses são todos os produtos que vão estar aí no super ofertas e como já disse estão todos no comentário fixado se quer comprar compra no comentário fixado e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela clica um deles que eu te espero lá até mais